O deputado estadual Márcio Canella, do Rio de Janeiro, teve o carro metralhado quando ia para a Assembleia Legislativa do Estado. A polícia ainda não sabe se ele foi vítima de uma tentativa de homicídio ou de um assalto. As marcas do atentado ficaram no carro do deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Um carro oficial da Assembleia, um deputado eleito aqui da cidade. Imagina um cidadão que não tem mandato, entendeu? Nossa equipe voltou ao local do crime, que continuava com reforço na segurança. O rádio dos PMs estava na frequência dos traficantes, que ameaçavam atacar os agentes. Manda seguir uma granada aqui, meus amigos, uma granada, que vai explodir a 40p ali agora. A polícia civil ainda não sabe se Márcio Canella, do MDB, foi vítima de uma tentativa de homicídio ou de assalto. O crime aconteceu nesta rua, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. O parlamentar disse em depoimento que seguia para a Assembleia Legislativa, no centro do Rio, com um irmão e um segurança. Marcelo Canella tinha acabado de deixar o escritório político no centro de Belfor Roxo. No meio do caminho, o carro que ele estava com segurança e um irmão foi interceptado por criminosos que chegaram em um veículo prata já atirando. O político afirma que tem porte de arma e revidou. A perseguição com tiroteio só parou porque mais à frente eles encontraram um carro da polícia militar e os criminosos fugiram. A gente saiu correndo com o carro, paramos mais na frente um pouco e encontramos alguns policiais e viemos aqui fazer a ocorrência. Márcio foi eleito vice-prefeito de Belfor Roxo em 2016, ao lado do prefeito Vaguinho. Dois anos depois, foi eleito deputado estadual. Em fevereiro do ano passado, Vaguinho e a mulher Daniela, que ocupa o cargo de deputada federal, também denunciaram terem sido vítimas de um atentado na Baixada. A polícia ainda não sabe se os dois casos têm relação.